E teve algum sertanejo famoso, assim, que curtiu o teu assunto e mandou mensagem? Ah, teve, cara. Isso que é especial porque a figura... Eu tava lá no Burati, onde a Silvia Helena ali encontrou a pesquisa. De lá, né, cara? É uma comunidade, é um lugar bem afastado. E é especial porque de lá a gente conseguiu chamar a atenção de alguns artistas nacionais, como... Eu lembro que na época o primeiro que compartilhou, assim, que mandou os parabéns, que tamo junto, qualquer coisa, tô aqui. Eduardo Costa compartilhou, Leonardo compartilhou também. Então, muito especial, né, cara? Pra gente que começa devagarinho, fazendo devagarinho a galera de cima. Amado Batista também, né? Amado Batista também, cara. O Zezé de Camargo não? Ah, foi o Leonardo. Não, o Zezé foi engraçado que eles compartilharam, porque se enrolava muito, assim, tu posta um vídeo e a galera meio que rouba e reposta, né? Tudo certo. E aí eu lembro que na época eles repostaram e deram crédito pra um outro canal, mas tudo certo, cara. Era o meu vídeo e tava tudo ok. Era tu ali. Era eu ali, né? Eles compartilharam também. Então, a gente consegue chamar atenção, porque é música, né, também, né, guri? A galera curte música, nostalgia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.